Essa semana é uma semana muito especial, porque antecede a noite de Natal, que realmente é uma das datas mais importantes do nosso calendário. E aí a gente faz uma retrospectiva de tudo o que aconteceu no ano. Dos parceiros, das pessoas que estão próximas, dos familiares. E vocês já fazem parte da família Shop Mix, né Hermes? Sim, mais um ano aqui. Há muitos e muitos anos. Você lembra quantos anos? Ah, eu acredito que é 15, 16 anos já, grátis. Sem parar, né? Sem parar. Consecutivo. Então já faz parte aqui da família Shop Mix. E eu queria, em nome de toda a equipe, desejar você, a todas as meninas aqui, né? Da Ótica Estilo, um Feliz Natal, repleto de muita saúde. Porque parece clichê a gente falar, ai, saúde, porque o resto a gente corre atrás. E é verdade, porque você tendo saúde, você corre atrás do dinheiro, você corre atrás dos seus sonhos, você corre atrás da sua família, consegue cuidar de todo mundo. E sem isso, a gente não consegue nada, né? Então, realmente, eu acho que a saúde é um dos melhores votos que a gente tem pra oferecer a vocês. Muito obrigado, Gra. Nós também gostaríamos de estar agradecendo a você, a equipe do Shop Mix, mais um ano de parceria que a gente teve junto. Desejar a todos vocês um Feliz Natal. E deixar aqui para os nossos clientes uma mensagem de Natal também, em forma de agradecimento e nesta noite especial. Então aqui, ó, a gente escreveu assim, Natal, nós da Ótica Estilo de Piracicaba, desejamos a todos os clientes, amigos, parceiros, fornecedores, familiares, um Feliz Natal, que possamos aquecer os nossos corações com o clima de Natal e transmitir amor a todos que nos rodeiam. O Natal começa no nosso coração, sejamos uma sementinha de esperança no mundo. Esta é a época mais linda e importante para dar, praticar o bem e cuidar de quem precisa. Um Feliz Natal a todos. Obrigada. Obrigada. A Ótica Estilo passou o ano todo trazendo o que para você? Armações lindas, tanto de sol para proteger o seu olhar, ou também o de receituário, que aqui você conta com vários modelos, você conta com as melhores lentes, atendimento diferenciado, parcelamento próprio. Então tudo que a gente procura num único lugar, em matéria de ótica, você encontra aqui na Ótica Estilo. E o Hermes também, né? O ano todo aí atendendo vocês, sua família e toda a equipe, claro, aqui da Ótica Estilo, né? É isso aí, Gra. Mais um ano, fim dando. Graças a Deus, junto de vocês, né? E a gente gostaria muito de deixar uma mensagem de ano novo para os nossos clientes, amigos, né? Que estão nos vendo nesse momento. Agradecer vocês também por mais um ano junto com a gente. A gente que agradece de poder, né? Tê-los aí dentro do nosso programa, deixando ainda mais grandioso e dando maior credibilidade para a gente. Eu vou deixar uma mensagem, com a qual a Regina, que é sócia proprietária da Ótica Estilo, escreveu para todos. Vamos lá. Ano novo. Fim de ano chegou e mais um ano de trabalho com os melhores clientes, parceiros e fornecedores está se encerrando. E é algo para se comemorar. Queridos clientes, a fidelidade de vocês é o que nos move e é um privilégio para a Ótica Estilo atender suas necessidades. Somos gratos pela confiança e parceria. Se chegamos até aqui, foi graças ao reconhecimento pelo nosso trabalho. Desejamos a todos um feliz 2024. Cheio de saúde, paz, conquista e muito amor. Feliz ano novo. Feliz ano novo para vocês, para você e toda a equipe. Beijão e até ano que vem. Até ano que vem.